Música Valeu, valeu! Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Hoje é dia de podcast especial, dessa vez com o convidado Márcio Paz Barreto, do MPB, comando o nosso 6 Horas Notícias. Márcio, tudo bem? Tudo ótimo, Joerson. Quero agradecer o carinho e a atenção de vocês aqui. E agradecer o convite, né, de estar participando aqui do podcast aqui do Portal. Márcio abre a nossa programação jornalística com 6 Horas Notícias. Chega aqui em que horas? Chego aqui em 4 da manhã. Acordo 3 e já estou aqui em 4 da manhã já para começar outros trabalhos. Vida noturna, Zé, então nada de uma taça de vinho? Nada, nada. Só sexta-feira e sábado, os dois dias só. Domingo já está cancelado. Já. Márcio, como é que é a pegada do dia, dos 6 Horas? Como é que começam os trabalhos, a preparação do programa? Um programa de uma hora em uma hora em televisão é muita coisa. Como é que faz? Gerson, trabalhar na madrugada é sempre desafiador, né? Então a gente chega aqui às 4 da manhã e tem a ajuda do nosso diretor Jorge Atlas. Grande Jorge Atlas, um abraço. E tem um editor com a gente aqui também logo nas primeiras horas e a gente começa a fazer a apuração dos fatos que aconteceram durante o dia anterior, durante a noite, madrugada. E a gente começa a selecionar as principais notícias para deixar o nosso telespectador bem informado logo cedo, né? Você deu uma pegada diferente por 6 Horas, que é uma pegada mais para cima, para o telespectador começar o dia apto, né? Não é aquela pegada policial tradicional que muitos programas nesse horário tem. Como é que é essa seleção? Na verdade foi um projeto que a diretoria do Grupo Norte de Comunicações abraçou, né? Porque a gente acredita que as primeiras horas do dia é que vão fazer a diferença das pessoas durante o restante do dia. Então a gente acredita que trazendo uma palavra positiva, né? Por mais que a gente tenha muitas notícias aí negativas, né? Ruins. Não dá para fugir dela. Não dá para fugir, mas a gente sempre busca ressignificar aquela informação, né? Então muitas vezes a gente está vivendo um momento de pandemia muito pesado, um tema bem pesado, negativo, e a gente consegue ressignificar muitas vezes para que as pessoas olhem pelo lado positivo, né? Que é um momento realmente de reflexão, um momento para você olhar para dentro, avaliar aquela situação que você está vivendo, né? E buscar sempre um resultado positivo. Mas tu já está há quanto tempo na carreira? Eu lembro muito de você em programa de polícia, né? Não sei, tu está em uma outra pegada aqui. Mas tu conhece como é que é a pegada da polícia, né? Sim, sim. A gente já vem aí... Quanto tempo de carreira? Olha, os cabelos brancos não podem esconder, né? Te entregam. Os cabelos brancos na barba, inclusive. Na barba, né? Já cheguei a ser chamado até de papai smurf, pô. Mas assim, a gente já tem mais de 20 anos aí de estrada, né? Já apresentei programa de esporte, programa de variedade, já tive o desafio de apresentar um programa policial de duas horas, duas horas e meia. Bancadão, né? Bancadão mesmo, ao vivo. E agora a gente veio com essa pegada de um programa mais light, porém muito informativo, muito interativo também com o telespectador. Então isso é sempre um desafio, né, Gerson? O jornalismo é sempre um desafio. Essa interação, a gente vê que nos seis horas é muito grande. Inclusive, você é convidado para participar de café da manhã com o telespectador, né? Bem bacana. A gente criou um clima muito bacana que o telespectador se sente parte da família aqui, né? Família seis horas, família do Grupo Norte Comunicação. E as pessoas gostam muito. Então, como eu abro o programa com o café da manhã, tomando café no programa, né? As pessoas já até puxam pelo café. Cadê o café? Cadê o café, Marcio? E aí, acabaram que a gente recebeu um convite agora recentemente para tomar café na casa de uma telespectadora muito bacana, muito assídua. E foi uma experiência fantástica, te confesso. Já tem convite para outros cafés, hein? Pô, se depender de café do telespectador, a interação com o público é uma marca que ele está colocando no Seis Horas Notícias. E uma outra marca é a conversa conosco aqui no portal, na resenha, que é uma introdução que você fez para as mídias sociais, né? Isso, é. Conta como é a repercussão dessa conversa que vocês têm pelo Facebook. É mais uma ideia que foi aceita pela diretoria, né? Da gente usar todas as plataformas digitais. Então, hoje, o grupo tem uma variedade muito grande de plataformas, né? Tanto Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Portal, principalmente. E a gente faz esse link, justamente, do programa de televisão com o portal, disseminando as informações para o restante das plataformas, né? Então, é muito bacana. Já quero agradecer a colaboração do portal, todos os dias, trazendo informação com a gente, interagindo logo cedo. O João Luiz Onete, até foi convidado também para tomar o café. Faz parte da família dos Seis Horas. Ele não pode engordar, hein, João? Acho que ele não engorda, não, viu? Tem tendência, não. Mas essa interação é muito bacana. Inclusive, as pessoas estão buscando também informações no portal, né? E isso é muito bacana. Essa interação é cada vez mais intensa. Aproxima o telespectador. Márcio, você encerra os Seis Horas, sete da manhã, e você vai para a rua, né? Para trabalhar na comunidade, para o programa Agora, que é o terceiro produto que a gente tem jornalístico na casa. Seis Horas, o Namira com o Valdir Rocha, e depois o Agora com a nossa querida Márcia Lasmar. Como é que é essa segunda missão do dia? Olha, quando a gente fala assim, de quando o soldado está no quartel, que é trabalho, né? Então, a gente desenvolve esse projeto dos Seis Horas, e logo depois a gente vai para a rua, para sentir realmente o calor da população. Gerson, eu acredito que um meio de comunicação que não tem essa interatividade, não tem essa proximidade com a população, não serve para os dias de hoje. Hoje a população está cada vez mais exigente, o nosso telespectador está cada vez mais exigente, e precisa dessa aproximação, porque nós somos, muitas vezes, a voz dessas pessoas que não têm acesso ao poder público, não têm acesso, muitas vezes, ao direito que lhe é permitido. Então, muitas vezes, nós somos a ferramenta, a ponte entre o poder público e a população. Márcio, você é de Manaus? Sou de Manaus. De Manaus. Caboquindo. Caboclo da... Comedor de Jaraqui. Comedor de Jaraqui. Nesse teu trabalho de ir às ruas, ir às comunidades, como é que você sente a nossa cidade? Ela está avançando, tem muitos problemas, a gente sabe, mas você percebe nas ruas que nós estamos melhorando enquanto cidade, enquanto sociedade? Tem muita estrada ainda. Tem muita estrada. A gente sabe que a gente vive um desafio muito grande de uma administração pública. A gente precisa ter mais transparência na gestão dos recursos públicos. A gente ainda se depara com situações do passado, de corrupção, de desvio de verba, Gerson. E a gente precisa... E lá na ponta o cidadão... E lá na ponta o cidadão ainda assim... Só conta com o microfone do Grupo Norte. É, e aí, muitas vezes, parece que a gente está repetindo a informação, mas não, são fatos que acontecem e que precisam... Reiteradas gestões, né? E aí a gente precisa mudar esse cenário. A gente precisa acreditar sempre, como a gente fala no programa, sempre em dias melhores. Até porque a gente precisa ter essa esperança, essa brasa acesa, para que a gente realmente consiga colocar pessoas competentes, comprometidas com o bem público e com a coletividade nos órgãos públicos. Que possam nos representar, de fato, para resolver problemas, né? Muitas vezes, corriqueiros. E que se repetem. Mas, Camilo, por fim, Márcio, eu queria explorar um pouco mais da sua pessoa, do seu trabalho, das coisas que você faz. Você também mexe com a programação neurolinguística, não é isso? É, a gente vem buscando. Como é que é essa área extra-jornalismo? É muito mais desafiadora, Jéssica. Chega a ser assim, é um mundo paralelo, na verdade. Dá uma síntese para a gente. Do que é a programação neurolinguística, PNL chamada? Eu, resumidamente, a gente busca conhecer nós mesmos. Então, a gente tem recursos dentro de nós que, muitas vezes, a gente deixa guardado. E que pode ser utilizado no dia a dia, em situações diferentes. E você, quando tem conhecimento dos seus recursos, você pode realmente fazer a diferença. Você pode, por exemplo, acordar 4 horas da manhã e começar um programa 6 horas da manhã com uma energia boa. Porque é uma chave que vira e, de repente, você vê que você tem recurso para aquilo. Então, é possível cada um utilizar os seus recursos para ter resultados diferentes, resultados melhores. Isso é, basicamente, o autoconhecimento, a programação neurolinguística que a gente vem estudando ao longo de um tempinho. É isso aí. Esse aqui é o nosso querido colega MPB, Márcio Paz Barreto. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um grande abraço. E até às 6 da manhã, de segunda a sexta. E até às 6 da manhã, de segunda a sexta.